Vira o teu gravador e grava isso Eu sempre te amarei, te amarei Você é uma DJ, vem Bruna, pensa no que eu tô falando Tá claro o que eu tô pensando, você é meu bem Eu preciso agora te dizer que o meu mundo, o meu mundo é vocês Vem comigo, é você Assim um dia eu levei, esquece, foi besteira Se eu te magoei, tentou a brincadeira Amor, meu amor Eu preciso agora te dizer que o meu mundo, o meu mundo é você É você Não se agrava, não se agrava isso Eu tô afim de assumir o compromisso Vem, vem, quero ouvir lá em cima Aperta o meu mundo, aperta o meu mundo, o meu mundo é você Eu vou dizer que tem que ficar gravado Ouça o recado do seu namorado Eu sempre te amarei Eu sempre te amarei Te amarei Isso é Bala, Bombom e Chocolate Na turnê Love Samba Show Obrigado 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 Obrigado